só que o cara colocou uma bazuca ai não deu certo tem uns cara que que manja dos paranauê é igual meu amigo fala tipo fica escondido a maior parte do tempo encontra a primeira vez um cara e já morre é só tem recruto ou dark? só só tem umas horas de jogo ah tá ai vem com dinheiro mas eu to querendo juntar pra ver a promoção ah entendi, logo logo vai ter os novos operadores ai é e da raiva que quando você escolhe recruta o pessoal tem uma mania de votar pra pra kikar né não sei se no pc é assim eu entrava de recruta quando eu tava começando ai só vi os os votos o neguinho votando pra excluir e 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 Está lá no outro. Quem achou? Está em cima? Está em cima lá Dark. Estou tentando pegar um pixel aqui para trás. Estou indo pela janela, mas está difícil. Será que dá para entrar? Cai na trap da Frost. A equipe aliada volta em combate. O cara meteu a trap certinho, velho. Oh Dark. O Dark está ouvindo? Tem um problema aí no áudio? É, está. Está ouvindo. Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, beleza. Estava ouvindo. O cara colocou a trap certinho. Que raiva que dá desses caras. Esqueci que poderia ter Frost lá. É, eu não estou ligando o microfone. Caraca velho É, já vi Tem janela na B Como? 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 Tem escada, descendo escada Tá com escudo, filha da mãe Boa Acho que tem mais Queira a parte de cima lá Beleza, vem comigo, recua Aqui tá o defuso, eles vão ter que vir aqui Entrou alguém Os inimigos localizaram uma bomba Tem alguém dando pit Certeza Tem Ele tá andando bem agachado Saiu numa mina Na minha Lá da ela Pô Pô Ah A Flávia mandou mensagem aqui Pô Reunido de novo Vamos fazer feijoada É hoje É hoje que não dorme ninguém aqui Ela tá Ela tá Ela falou que tá reunido lá É Nós né Que ela tá falando Ah, entendi Eu acho Sei lá Também não entendi É Ó Deixa eu ver aqui Peraí É, ela tá Tomando Ah, não pode crer Eu dei ela mesmo Ela falou que tava tomando café Sim Oi? A promoção que teve Qual que cê fala? Eu acho que foi Black Friday Ah, do Black Friday eu não aproveitei nada Pô Com 110 eu ia só comprar um GTA Aí um dia depois eu vi a promoção 50 reais em GTA Então eu ia comprar Aí com 110 eu comprei o Rainbow Six H1, V1 O... O... Ah, eu vou falar pra você cara Eu... Eu ia aproveitar Black Friday Mas nem deu cara Muito... Ah... Casado filho Você tem muita responsabilidade Gast... Beleza Ah... Gastando assim É fogo velho A única coisa que eu aproveitei Da Black Friday Ele foi os jogos gratuitos Tá tenso velho Tá tenso velho Agora eu vou pegar o... Cuphead E os ativadores Para ser protegido novamente Você deve localizar... Cuphead Ele... Joguinho difícil hein Estão comparando ele com Dark Souls Cê é louco? Não é... Ele... Pra ser sincero Ele é muito difícil Sim, eu vi alguns vídeos Aqui Outra Outra Ainda Mas tem um no rote A janela Não entra Ele... Ele é bom te casar um A bomba foi localizada. Que o que é, oh? você tá vendo aqui na janela? Tô. Tô vendo Tem um cara em um buraco aí. Tem um na escada A gente colocou essa Playmore aqui Eu Eu peço ela não tem Playmore Vai devagar que tem no fundo Jogar uma Candela lá no fundo Segura aí que eu vou passar pra outra janela Quebrei a próxima É o Hankook que tá aí? É, tá aqui Fazendo o trupé dele Dá pra ouvir ele gritando Pronto, estamos jogando Vamos Aí galera, eu tô jogando o Rainbow Six aqui Sabe por quê? Porque a Flávia tava dormindo Falou que tava tomando café Mas na grande realidade ela tava dormindo Que mentira Cês viram como é que é, né mano Mentiroso Ela tava dormindo lá de boa Ela entrou aqui no Creative West Bugou tudo o jogo Ela, eita lasqueira Ah, eu, né Você que faz o mundo todo errado aí Eu que leva a culpa Voz de som Não, na verdade quem tava dormindo aqui era a Clarice Aí viu, ó Ela acabou de falar Me entregando pras pessoas Fala aí, Clarice Dá um oi pra ele Oi Oi Tá vendo, tem provas aqui Provas contundentes De que eu não escuro Tá, vocês viram, né galera Aí Aí Eu tô aqui Bem sossegado Falei Não, nós vai gravar um Ark, né Aí eu entrei aqui com a galerinha No coisa E ainda foi perca total, né Então E dá um oi aí Ô Flávia Pessoal do vídeo Oi Oi Ela falou oi Tá Então aí Oi Ela entrou aí Dormindo Tá gravando Tô gravando, filho Oxi Eita, nem eu sabia E a gente tá participando do final Tá participando Tá participando aqui, ó Mas é assim que funciona Tamo junto aí É nóis Valeu, Metauregamer Com mais vídeo pra vocês aí É só pra Valeu A introdução aí Tamo junto Ai, ai Deixa eu Pegar